O Bem Casado, Casamento Comunitário da Prefeitura de Jujufora, recebe inscrições entre os dias 13 e 15 de fevereiro. Os interessados podem procurar a Casa da Mulher. Às 8 horas da manhã nós vamos iniciar as inscrições. Geralmente as inscrições terminam no mesmo dia, então é importante que essas pessoas que queiram se casar, procurem a Casa da Mulher já nos primeiros dias. Um pré-requisito é de que estejam inscritos no Cade Único e a renda familiar tem que ser de até meio salário mínimo por pessoa. Na hora de se inscrever, os noivos vão levar um documento com foto e vão informar em qual cartório foi registrada a certidão de nascimento deles. A partir daí a Prefeitura vai dar andamento aos trâmites do casamento e conta também com o suporte do Centro de Atenção ao Cidadão. A Câmara, a partir dessa vulnerabilidade das pessoas que estão casando, faz um encaminhamento para os cartórios, tanto para os juízes de fora. Esse ano a gente vai fazer o encaminhamento direto, mas a gente precisa também dos cartórios de fora do município e de outros estados. A festa vai ser no dia 28 de maio. Vai ter bolo, vai ter bem casados, vai ter uma festa, a celebração. E após essa celebração, uma festa como esses noivos e noivas merecem.